Vou te contar brevemente o que você precisa saber sobre como a Amazônia impacta o clima no Brasil. Primeiro, é da Amazônia que vem a maior parte das nossas emissões de dióxido de carbono. Ou seja, o desmatamento e as queimadas emitem mais carbono que toda a nossa frota de automóveis, a nossa indústria e as usinas de geração de eletricidade. Segundo, o aumento do desmatamento compromete a capacidade da floresta com a produção de chuvas que abastece as principais capitais do país e toda a nossa agricultura. Para reverter o processo do desmatamento, nós precisamos construir uma nova economia. E isso passa por uma série de atividades. Desde a estruturação de cadeias de valor associadas à conservação e uso sustentável de florestas, até a construção de novos meios de produção de alimentos, especialmente com sistemas agroflorestais, pesquisa e desenvolvimento para novos produtos e ativos da biodiversidade e o fomento ao empreendedorismo local. Vamos deixar mais pessoas em clima de Amazônia? Curte, comente, compartilhe, que a floresta agradece!